Bom dia meninas, olha só, vou mostrar um resultado pra vocês hoje, pele morena. Eu utilizei a parafina de café, a porção mágica, o ativador de marquinha ametista e o óleo de café, o nosso óleo de café. Pele morena, hein meninas? Vamos lá? Olha isso meninas, perfeito né? Maravigold